Vou colocar o pavinato aqui rapidinho na roda, que eu vou te fazer uma pergunta. A gente tá falando de torcida única. Só que, eu tô muito com o Sanderson. Eu sei, eu entendo o Capês quando ele diz o Estado não tem a competência hoje de evitar mortes e incontroabilidade. Não competência. A possibilidade. Competência tem, ele não tem possibilidade. É impossível prever o que você vai ver um culinho, um culinho. Tá bom, ele não tem a possibilidade. A qualquer momento. Mas isso não é só pra estar de futebol. Agora eu quero ir além. O Estado não tem condições de... Nós chegamos a conviver agora há pouco tempo atrás. Nos governos da esquerda. Com 62 homicídios por ano. Sim. Então não é só na questão do futebol. Agora penalizar o futebol por causa de um caso específico. É aquele que o Tiago tá falando. Vamos identificar o vagabundo, o criminoso, jogá-lo na cadeia. A pena é branda, precisa ser melhorada essa questão do sistema de justiça criminal brasileiro. Agora penalizar o esporte e futebol por causa de uma questão. Eu acho aí, acho simplório, como disse o doutor Rodrigo. Simplório. Felipe. Felipe, não podemos ser simplistas pra tratar de uma questão que não é simplista e não é simplota. É isso, Pavi. Porque o que eu quero dizer, a gente fala de crime em dias onde nem tem jogos. Exato. Porque eu vou falar com você. O Luan, jogador do Corinthians, ele foi num motel, não interessa o que ele está fazendo no motel. É a vida pessoal dele. Eu concordo com a postura do Luan, não estando... Ele não tem jogado. É um jogador que não tá jogando nada, que tá no Corinthians ganhando uma fortuna, e que tava em festa dentro do motel com mulheres e amigos. E aí o que que acontece? Vão sete membros de uma torcida organizada do Corinthians, invadem o motel, não é dia de jogo, hein? Não tô falando de torcida única. Batem no cara, o cara sai com um shot sangrando, ameaçam o cara de morte, dizem na cara dele. Se você continuar no Corinthians, você vai morrer. Cadê? No que que torcida única vai resolver isso? Não tem nada a ver. Já virou um crime organizado, torcida única. A beleza de estudar o direito... É combate ao bandido. A beleza de estudar o direito, e é por isso que eu não frequento mais o ambiente universitário, porque hoje é tanta lei, tanta lei, tanta lei, que a gente esquece a função do direito. O que a gente tá falando aqui da torcida de futebol, parem pra reparar, é o mesmo que a gente tá discutindo na questão do 8 de janeiro. Exatamente a mesma coisa. A gente tá falando de reação de turba, a gente tá falando de uma coisa arcaica, que foi superada com o direito penal moderno, que é a responsabilização pelo cometimento de um crime, não passa da pessoa do criminoso. E a gente tá voltando pra idade média, quando a gente tá pensando na condenação, na punição da tribo. A gente tá voltando a pensar em direito tribal. Acho que demorabe. A gente tá voltando a falar em tribalismo. Falar em tribalismo é antissivilizacional, e tudo que é antissivilizacional é antidemocrático. Ah, o Estado não tem condição de policiar tudo. Mas ele nem deve ter condição. Ou a gente quer um Estado democrático, ou a gente quer um Estado policial. A gente tem que fazer opções. O policiamento do Estado é uma função residual do Estado, do direito, da força policial, dos juízes, com o monopólio da violência. E a violência dentro da civilização é um resíduo. Agora, se a gente pensar que o Estado tem que ser 24 horas policiais, porque a gente pressupõe que os indivíduos, os cidadãos do Estado, eles estão prestes a cometer crimes 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós não temos condição de ser uma democracia. Nós temos que ser um Estado policial, porque vige a presunção de culpa, e não a presunção de inocência. Pensar num Estado que deva ter a competência, a legitimidade, a função de investigar, punir, ficar olhando rede social, violando a intimidade, violando a vida privada, é pensar num Estado com presunção de culpa. E a gente está pensando hoje, seriamente, em Estado, seja no futebol, seja na política, em indivíduos com presunção de culpa. Ou a gente assume que nós queremos ser uma democracia, e na democracia vale a presunção de inocência, ou a gente assume que a gente tem que ser um Estado policial, uma autocracia, não uma democracia, onde vale a presunção de culpa. E todo mundo tem que ser monitorado em nome de crimes não serem cometidos. A gente vai ser um Estado de alerta, e não um Estado de liberdade. Me perdoem, mas é assim que a coisa é. Pauvinato, o que você está falando é tão verdade, que eu quero saber onde está o Estado, nesse caso do Luan, dos jovens que foram atrás do Luan dentro do motel. Ou no caso do exemplo que eu citei, que eu presenciei de torcedores do próprio Santos, no caso de uma torcida única, Santos e Corinthians, há algumas semanas atrás, que os torcedores do Santos jogaram rojão em direção ao Cássio. Que punição esses cidadãos tiveram? Nenhuma. Então não faz sentido nenhum o resto. E não tem crime. Ah, é um crime desportivo, é um crime comum. Não existe essa divisão. No 8 de janeiro, eu sempre falei, tem muita gente que fala, ah, é um crime antidemocrático. Como se existisse crime democrático? Não existe estupro democrático, não existe assassinato democrático, não existe agressão democrática. Crime é crime, crime antidemocrático por si só. Da mesma maneira, ah, é um crime desportivo? Não. É marginalidade comum, é criminoso comum, crime é crime. É isso que eu falo, é preso. Quando a gente fica evitando adjetivo para as coisas, a gente para de punir as coisas. Então a gente, o fato é o seguinte, nós não temos um Estado que pune crimes, ponto. Se o nosso Estado não pune crimes, não adianta falar, ah, eu preciso resolver a situação do crime do desporto. Desporto, para quem não sabe, é desporto, porque em Portugal se fala desporto. Mas desporto é sinônimo de esportivo. Ah, não tem como solucionar o crime esportivo, porque o Brasil não soluciona crime. Ah, o Brasil não consegue solucionar o crime de eleitor, é crime de manifestação política, porque o Brasil não consegue solucionar crime, ponto. Crime é crime. A gente precisa, primeiro, ser capaz de solucionar, de dar andamento, de encarcerar criminosos, porque não há dia a gente falar, ah, mas é o crime no estádio. Não, crime é crime. A gente tem que assumir que o Brasil é ineficiente para solucionar crimes. E é ineficiente para solucionar crimes, primeiro, por falta de vontade do agente público, e segundo, por excesso de legislação. O excesso de legislação faz com que o tipo penal fique prejudicado pelas leis posteriores. Ó, eu vou me despedir da Celeste, até porque a gente vai ter que falar da reforma tributária já, já. O Seif está entrando aqui com a gente, Jorge Seif, para falar aí do Senado. O que pode acontecer com essa reforma tributária no Senado, se podem acontecer mudanças a favor da direita, principalmente. E eu vou aqui me despedir. Celeste, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui no Tá Na Roda. Seja sempre bem-vinda. Obrigado, Tiago, foi uma honra. Eu queria só deixar uma última mensagem em relação... A gente precisa dividir bem a questão da apuração de crimes e a responsabilidade cível, que é objetiva. Então, a gente não vai falar realmente de culpa, porque isso não se discute. Bom, agradeço e até já. Ó, obrigado, Celeste. Fala rápido que a gente tem que falar da reforma tributária. Eu quero concordar parcialmente com o meu amigo Tiago Pavinato. Uma coisa é uma coisa... Você vai estar parcialmente certo, professor Capri. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia a Dada Maravilha. A torcida organizada única, a torcida única no Estado é uma medida administrativa que auxilia a prevenção de mortes. Com relação ao 8 de janeiro, o que ocorreu foi uma prisão generalizada de pessoas sem individualização de culpa e sem graus de culpabilidade definidos. E isso é compatível com o Estado totalitário. Nós não discordamos até o momento, nós estamos concordando em tudo. Então pronto, com o Estado totalitário. Ou seja, se há pessoas que estavam ali caminhando na... É preciso saber se aquelas pessoas estavam caminhando para fazer um protesto silencioso ou se elas queriam aderir aos atos de vandalismo e violência que foram praticados. Na medida que você pega todo mundo num bandejão, você faz uma justiça porbaceada, denúncia coletiva, mantém pessoas presas contrariamente ao artigo 319 do Código de Processo Penal e sem individualização de culpa, isso é realmente, eu sou totalmente contra essa questão de torcida única ou não. Eu estou falando, eu sou totalmente contra esse tipo de ação e realmente nós temos que nos antepor a isso. Antepor de maneira com argumentos, expondo os fatos, mas não podemos aceitar isso. Só adicionando aí, antes de chamar o Jorge Seife aqui que já está com a gente, tem uma outra situação também, né, Capês? Um bando de marginal com pedaço de pau, ferro, se agredindo, eles não são presos, todo mundo em massa. Então, essa é outra... Como aconteceu no 8 de janeiro. Então, vou responder para você. No 8 de janeiro foram todos para a cadeia. Vou responder para você. Entraram no ônibus presos e não foram presos. Eu tenho resposta para isso. Por que esses marginais vão para a delegacia e saem depois? O manual de controle de distúrbios da polícia militar diz que quando há violência generalizada, a polícia tem que entrar para dispersar. Então, precisa ter uma força auxiliar que no momento em que é feita a dispersão dessas pessoas, tem que vir uma outra força auxiliar e fazer a prisão. O que ocorre que é a dispersão e não prisão. Se você não prende, como é que você vai punir? Tiago, nessa questão acho que é importante falar. O 8 de janeiro e as turbas que envolvem as torcidas organizadas. Ali no 8 de janeiro teve interesse direto político. E tinha ali imbricado uma cilada. É diferente. Na questão dos estádios, enfim, não me parece ter uma cilada imbricada pelo Estado. O Estado não tem participação ali. Mas pode ter. Agora, no 8 de janeiro ficou muito claro que ali, aqueles que atualmente ocupam o Palácio Planalto, o Ministério da Justiça, enfim, atuaram para que coletivamente, aquelas pessoas que estavam ali se manifestando pacificamente, fossem colocados como se fossem bandidos e não eram bandidos. Por que, por exemplo, num time, por que o time adversário não pode pôr gente na torcida do outro, vestindo a camisa, só para implicar em penalidade? Tiago, o que aconteceu no 8 de janeiro foi você pegar o torcedor que está ali, muitas inanumeradas, assistindo o jogo, e não participou da violência e colocar ele preso junto para o acusado de homicídio. Esse é o paralelo que tem que ser feito. Exatamente.